e aí moçada beleza sobre mais um vídeo aqui para falar um pouco mais um pouco sobre alinhamento de mira de massa de mira o meu amigo alexandre becker ele disse que às vezes ele faz manutenção também às vezes não tem jeito você alinha aqui mesmo assim o alça fica torta eu já peguei carabina assim essa daqui era um bpt geralmente quando eu olho aqui aqui eu já olho a coroa aqui tentou ver se ela está bem centralizada aqui ó eu meço aqui os quatro lados tem que estar os quatro lados iguais no paquinho certo tem que estar certinho os quatro lados aqui então quer dizer que o furo está alinhado se tiver por exemplo aqui tiver esse aqui está dando 05 mais ou menos se aqui tiver dando 06 e aqui dando 04 certo é lógico que ele está torto né aí não vai adiantar você fazer alinhamento aqui o tiro vai continuar saindo torto eu tpt nós que eu peguei essa aqui é uma delas esse aqui é um cano 5.5 uma cepa dedo antiga aqui ó eu cortei ele e fiz uma goiva né para trabalhar com madeira aqui nesse lado aqui ó ele está dando 05 não vou conseguir pegar aqui ó mas aqui embaixo ó a diferença ó 05 aqui embaixo sobra aqui embaixo está dando 0 0 4 0 4 e e um pouquinho aqui então quer dizer que ele está torto peraí tá torto pra cá o furo não está reto tá torto isso aqui pra mim é pt porque você pode pegar a massa de mira e ajustar ela aqui ó conforme o furo estiver torto você vai ajustar ela para 10 metros só que a 20 metros vai dar erro e tem outra quando você atira se o furo estiver torto daqui da ponta até aqui ainda tudo bem mas por acaso ele estiver desviando aqui alguma coisa assim aí vai estragar o chumbinho não adianta nem ter raiamento dá pra ver o raiamento dela por isso que eu dei pt eu converso com o dono eu falo pra ele acontecendo isso isso e aquilo se quiser dá pra cortar um pouco a massa de mira e regular pra 10 metros 20 metros mas não tem conserto isso essa aqui ele me deu ficou como pt a outra o dono me levou falou que ia tirar assim mesmo ele ia compensar o jeito é ficar compensando na visada então é assim eu meço aqui se der muita diferença aqui tá torto foi furado torto aí não tem jeito não tem conserto você só vai conseguir consertar se você compensar aqui na mira se ele estiver torto pra esse lado você dá uma tortadinha com torto pro outro lado sem torto pro outro lado é a única solução aqui mas se mudar muita distância vai dar erro de novo você vai conseguir regular ela pra uma distância só beleza então é isso falou pessoal valeu